No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados na noite da quarta-feira, 27 de setembro, para atenderem duas ocorrências em TAPES. A primeira foi para a retirada de marimbons no prédio do Fórum, localizado no bairro Pontal. Usando uma escada e roupas especiais, a retirada dos insetos foi realizada rapidamente. Já por volta das 22 horas, os bombeiros foram acionados novamente, para atender a uma ocorrência de incêndio florestal no assentamento Lagoa do Junco. As chamas que estavam se espalhando rapidamente, podendo atingir algumas residências, foram controladas com muita agilidade pelos bombeiros, e nenhuma das ocorrências houveram feridos. Legenda Adriana Zanotto